O que eu quero fazer neste vídeo é explorar a ligação entre o sistema de numeração binária, que é claramente, ou como já falámos, de base 2, e explorar a ligação entre este sistema e o sistema hexadecimal, sistema de numeração hexadecimal, que é de base 16. A razão pela qual isto é interessante é porque 16 é uma potência de 2. O que veremos é que podemos ver o sistema de numeração hexadecimal como uma representação condensada do sistema de numeração binária. Já falámos sobre o sistema binário ser muito utilizado na ciência computacional e na engenharia de computadores. Mas o sistema hexadecimal também aparece muito porque é uma espécie de representação condensada do sistema de base 2. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos escrever um número, um número qualquer em base 2. Digamos que tenho 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Então, isto aqui, isto aqui é binário e até posso escrever entre parênteses. Isto é uma representação binária. Eu quero converter isto para uma representação hexadecimal. Sugiro que pares o vídeo e tentes resolver sozinho. Vou-te dar uma pista de como podes pensar em converter diretamente de base 2 para base 16. Pensa qual destes aqui está na casa dos 16 e qual é a posição 256 aqui. Então, isto poderá ajudar-te a converter diretamente. Vou então assumir que tentaste resolver isto. O que é realmente divertido quando se converte de base 2 para base 16 é que não tens que... Bem, para todas as bases, tu não tens que passar pela base 10. Mas esta, em particular, é especialmente fácil de converter entre estas duas bases. O que tens que perceber é... Quais são as potências? Que valores aqui são potências de 16? Isto aqui, que é o lugar dos uns. Uma forma de pensar nisto é que tudo isto nos dirá quantos uns temos. Uns, dois, quatro e oito. Mas, uma outra forma de pensar nisto é que aqui temos uma contagem de uns até um valor máximo de 15 uns. Isto pode contar. Isto será entre 0 e... Vou escrever isto. Na verdade, deixem-me escrever. Deixem-me escrever isto em base 16. Será entre 0 e F. Será entre 0 e 15. É uma contagem do número de uns na representação hexadecimal. Acho que podemos dizer isto. Depois, isto é a casa dos 16. Vou fazer isto numa cor diferente. Isto aqui é a casa dos 16. E na representação hexadecimal, podemos ter entre 0 e 15 na casa dos 16. Isto também será entre 0 e F, quando olhas para este número binário com 4 dígitos. Mais uma vez, tudo isto aqui diz-nos, essencialmente, quantos 16 temos. Isto tudo aqui diz-nos quantos uns temos. Depois, os próximos 4. Podemos continuar. Contudo, existe apenas mais um dígito aqui. Podemos ir. Isto aqui é a casa dos 256. Então, isto será estes próximos 4 dígitos. Só está 1 aqui. Mas 1, 2, 3 e depois o quarto é este 1. Isto também será entre 0 e 15 na casa dos 256 da representação hexadecimal. Esperemos que isto te ajude um pouco. Aliás, se isto fosse uma pista, encorajava-te a parar do vídeo novamente e ver se consegues representar isto em hexadecimal. Então, vamos tentar trabalhar nisto juntos. Quantos uns temos? Que número é este? Estes 4 dígitos aqui. Isto é 8 mais 4 mais 2. Então, 8 mais 4 é 12, mais 2 é 14. Isto aqui é 14. Como representamos isto em hexadecimal? Bom, 14 é 1 menor do que 15. Então, será E. Isto será E. Isto é E. E é a nossa representação hexadecimal do número 14. Vem antes da representação do número 15. F. Muito bem. Agora, quantos 16 temos? Vamos ver. Não temos 8. Temos um 4 e um 2. Vamos ter 6 na casa dos 16. 6 na casa dos 16. Depois, quantos 256 temos? Apenas temos um 256. 1 na casa dos 256. Então, este número em hexadecimal, e podemos escrever isto aqui, isto é, em hexadecimal, este número em hexadecimal é 1, 6, E. 1, 6, E. Eu acho que podemos dizer isto da seguinte forma. 1, 256, 6, 16, e 14, 1. Deve haver uma melhor maneira de ler este número hexadecimal. Se estiveres curioso em saber que número é este, como ainda não o escrevemos no sistema de numeração decimal, que estás mais habituado a usar, que está baseado no número de dedos que tens, estás à vontade para o escreveres agora dessa forma.